Vamos voltar ao nosso contato aqui com o Lucas Martins, o nosso repórter, para atualizar para a gente mais informações sobre a medida provisória que foi regulamentada, não é mesmo, Lucas? Conta lá para a gente o seu destaque. Olá, Tiago. Boa noite a você e a todo mundo que está aí na nossa companhia. Pois é, mesmo aí com as reivindicações, como foi dado aí pelo senador Irineu, o ministro da Agricultura comemorou hoje e agradeceu a governistas e senadores e parlamentares da bancada governistas pela facilidade aí na aprovação dessa MP. Além disso, ele destacou que principalmente o estado do Rio Grande do Sul vai ser bem beneficiado por essa MP e anunciou que outras medidas vão ser tomadas, como, por exemplo, o PLN que tramitará no Congresso Nacional, que estabelece benefícios e auxílios aos produtores rurais e mais duas medidas provisórias que tratam principalmente de dívidas das cooperativas. Nós vimos aí no VT que produtores cobraram aí uma medida provisória que atenda aí as cooperativas. Vamos ouvir o que o ministro disse. Saiu a reestruturação das dívidas bancárias para os produtores do Rio Grande do Sul, que é uma fase importante, que vai ter agora a regulamentação desta medida provisória, mas que ela já vem com anúncios importantes, que vê escalas de desconto para a dívida daqueles produtores atingidos, escalas, inclusive, podendo chegar, inclusive, a zerar as dívidas daqueles que comprovadamente perderam tudo. Nós temos faixas, por exemplo, até 30% de perdas comprovadas. Então, ele tem que fazer uma autodeclaração e o Conselho Municipal de Agricultura vai atestar isso. De 30% a 60%, redução da dívida de 30% a 60%, tem um percentual de redução que vai ser regulamentado isso nos próximos dias. E aqueles que foram afetados a mais de 60%, entre 60% e 100%, ele tem um grau a mais de comprovação, precisa ser feito, então será uma declaração, uma autodeclaração, passa pelo Conselho Municipal de Agricultura, que atesta com comprovações técnicas, fundamenta um processo que ele precisa de um desconto ainda maior, podendo ser até um desconto de 100% das dívidas, por exemplo, de custeio de 2023-2024, 100% dos descontos das parcelas de investimento de 2024 e talvez até possivelmente de 2025. Pois é, Tiago, como nós vimos aí, seguimos aguardando as manifestações do governo em relação a toda essa situação, principalmente ao Rio Grande do Sul. Nós já noticiamos aqui, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul pediu medidas mais firmes do governo para auxiliar o pessoal, os produtores rurais que foram afetados pelas chuvas em maio desse ano e é isso, a gente segue aqui acompanhando para ver qual vai ser o desdobramento dessa situação em relação ao governo e o estado do Rio Grande do Sul. Eu volto com você, Tiago. Tchau.